eu não tenho dúvida que esse sistema integrativo, ele vai chegar na revolução da medicina convencional. E o médico que não mudar o seu olhar para o paciente, ele vai perder, vai perder e feio. Porque o paciente, ele precisa de ter o problema resolvido. E às vezes, um atendimento integrativo faz a diferença gigantesca na vida do paciente. Então, gente, eu quero que durante esses 15 dias que nós estaremos juntos aqui, nós iniciamos hoje mais uma maratona aí para chegar à jornada do farmacêutico 10K. E teremos lives todos os dias. Então, eu peço que você compartilhe com aquele farmacêutico que você conhece, seu colega, né? Eu estou vendo aqui bastante farmacêuticos aqui comigo hoje. E eu quero que você compartilhe com mais farmacêuticos desse Brasil. Para que ele possa entender, entender todo o passo a passo, né? Que nós estaremos apresentando aqui para chegar na jornada do farmacêutico 10K. E vai ser na jornada que vai acontecer no dia 6, 8 e 10 de junho. Então, eu vou explicar todas, todo o passo, passo a passo do método fitoclin. O método poderoso que tem aí, né? Um alcance gigante para que o paciente seja tratado na integralidade. Eu quero que todos vocês continuem aqui nos acompanhando para que a gente possa formar a quarta turma fitoclin e ir multiplicando cada vez mais esse método pelo Brasil. Porque a população merece, merece um atendimento integrativo, um atendimento diferenciado, aonde você aí do interior pode estar fazendo aí a revolução no seu município. Não tenha medo. Não tenha medo, gente. Às vezes o farmacêutico, ele tem medo. E esse trabalho do consultório é um trabalho sério, ético, digno e que tem um alcance muito grande. E ainda mais para quem está no interior, que um atendimento, e aí a gente vai mostrar aí durante a semana, uma consulta bem realizada, traz 10 outros pacientes aí para o seu consultório. Então, você precisa criar coragem. Coragem para sair do casulo. Não tenha medo de sair para o campo de batalha. Se você, farmacêutico, está onde você está hoje e não alcançou o seu objetivo ainda, não tem sua casa própria, não tem o seu carro quitado, não tem condições de viajar com a sua família, não paga uma escola boa para o seu filho, você precisa mudar a estratégia. Você precisa sair de onde você está e ir para outro nível. Você só vai mudar de nível a partir do momento que você tiver coragem, determinação para fazer algo que você ainda não está fazendo. Se você está fazendo a mesma coisa, você vai continuar muitos anos no mesmo lugar. E eu falo para você porque eu já estive aí no seu lugar. Sabe por quê? Porque o farmacêutico, enquanto ele não abrir a mente, ele não vai mudar de nível. Eu vou...